Olá minha gente! A resenha de hoje de compras na internet é esse porta-tempeiro rústico e essa florzinha de pendurar pano de enxugar a mão, rústico também, que eu achei muito bonito na cozinha, fica assim meio, uma cozinha meio rústica. E é muito prático também essa porta-tempeiro aí pode colocar papel, toalha, fósforo, o que vocês quiserem. Aí eu achei útil e muito bonito, só não reparem na parede, que a parede está firme. Então eu vou deixar aí essa dica para vocês, comprei no Mercado Livre. Aí se vocês quiserem e gostarem dos meus vídeos se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos e deixem o like. Valeu, obrigado, tchau! Tchau!